Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, já está disponível a versão mais recente do WinRAR, a versão 6.11 e neste vídeo vocês vão estar aprendendo como baixar e instalar diretamente do site oficial do fabricante, para 32 bits ou 64 bits. Para quem não conhece o WinRAR, ele serve para você compactar e descompactar arquivos nos mais variados formatos, como por exemplo 7zip, TAR, ZIP, RAR, ISO e entre outros formatos. Então se você já gostou da dica, por favor, desça aqui embaixo, arrebenta no joinha, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos para a prática. Eu já estou aqui no site oficial do fabricante, lembrando que o link vai estar aqui na descrição do vídeo para poder facilitar. E nós temos aqui a opção para fazer o download em inglês, já aparece aqui o WinRAR 6.11 64 bits em inglês, mas eu vou mostrar a vocês como é feito o download em português. Aqui em linguagem nós vamos selecionar o idioma, português Brasil, aqui em versão, a gente vai escolher a versão, vai ser a 6.11 e a plataforma vai ser o Windows. E tipo de arquivo, ele pergunta se vai ser de 32 bits ou 64 bits. AG, como que eu faço para identificar? Vamos lá pessoal, vou mostrar a vocês aqui bem rapidinho, para que vocês consigam baixar aí, de acordo com o seu tipo de sistema. Vou minimizar aqui, com o botão direito do mouse em este computador, vamos vir até propriedades e aqui nessa janela, se você tiver aí na versão bem recente do sistema operacional Windows 10, vai ser exibida exatamente como está aqui. Se for versões anteriores ou sistema operacional Windows 7, Windows 8, 8.1, vai aparecer um pouco indiferente, mas vai dar para vocês identificar. Baixa vocês procurar pela opção tipo de sistema. Localizou? Então vai ser exibido dessa forma aqui, sistema operacional de 64 bits. Então se estiver exibindo 64 bits, significa que você pode baixar aqui, o de 64 bits. AG, para mim está sendo exibido 32 bits, então vocês vão escolher 32 bits. Simples assim, tá bom? Então vou escolher aqui, 64 bits, vou clicar aqui para pesquisar, vamos aguardar. Então ele exibe aqui, a opção para download em inglês, 64 bits, 32 bits e também em português. Eu vou clicar aqui em português, vou fazer o download. O download aqui é iniciado automaticamente. É claro que o tempo vai variar de acordo com a velocidade da sua internet. Ok pessoal, acabou de finalizar o download, você pode executar clicando aqui, ou se vocês preferirem, vocês podem acessar este computador, a pasta download, que o arquivo de instalação do WinRAR vai estar aqui. Vocês acessam e iniciar a instalação. Mas eu vou realizar a instalação por aqui mesmo, clicando uma única vez. Ele vai abrir aqui o assistente de instalação. Vou clicar em instalar. aqui nessa parte é muito importante você deixar marcado todas essas opções aqui. E você também pode estar adicionando o ícone na área de trabalho, marcando essa opção. Adicionar o WinRAR no menu iniciar. Vou deixar tudo marcado aqui e na sequência vou dar um ok. Pronto, vou clicar em concluído. Ele abre essa janela aqui, informando que o WinRAR foi instalado aí com sucesso no seu PC. Beleza pessoal? Então o WinRAR foi instalado com sucesso aqui em português, tudo funcionando aí numa boa, simples assim. Então está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostou deixa o joinha, se inscreva no nosso canal. Nos encontramos até o próximo vídeo e tchau pessoal!